Tudo começou por volta de 2006 com o Francisca Cortezão, Minta, a revelar as suas canções no MySpace. Depois, juntou-se Mariana Ricardo e uma série de músicos que foram rodando antes de estabilizar a unidade Minta and the Brook Trout, tal como a conhecemos hoje. Um quinteto com Bruno Pernadas, Margarida Campelo e Tomás Sousa. Melancolia e intimismo inundam a folga de Minta and the Brook Trout. As melodias são delicadas e elegantes, mas nunca frágeis. Servem o imaginário americano da banda e as palavras de Francisca Cortezão. Slow, o terceiro álbum, é isso mesmo. Um disco de compasso lento, sem urgências, em que cada acorde conta, cada arranjo faz diferença e todas as palavras são importantes. Country descontraído ou pop nostálgica? A música de Minta and the Brook Trout não precisa de carimbos para ser percebida. A música de Minta and the Brook Trout A música de Minta e Vida Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Conheci, conheci, conheci através do MySpace. E aí 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 Se inscreva no canal. 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 Mas mais ou menos na mesma altura em que comecei a aprender a tocar guitarra sozinha e comecei a cantar umas canções minhas. Tinha 10 anos. E acho que de alguma maneira nunca parei de fazer isso, só que elas foram ficando um bocadinho mais apresentáveis com a passagem do tempo. E no início eram em português, que se calhar devia-me ter mantido nesse caminho. Estou a brincar, não devia nada. Mas eram, de facto eram. E fui aprendendo, acho que fui aprendendo. Ouvi muita, muita música. Fui aprendendo a ouvir... A ser capaz de não aceitar a primeira ideia como uma ideia... Porque no início acho que era isso que eu fazia. Fazia a música, está feito, pronto, está bom. E depois, se calhar não estava, não é? Mas aí é que também é... O papel da Mariana nesta banda é muito importante também por causa disso que ela estava a dizer há bocadinho. Eu, quando apresento uma música para eles ouvirem, e normalmente é a primeira a Mariana e depois o resto da banda, não estou a assumir que aquilo vai ficar assim. Estou a apresentar uma proposta. E aquilo tem um caminho para andar e vai levar as pontapés todas que for para levar até ficar a melhor versão possível daquela canção naquele momento. E nem sequer nos discos é necessariamente a última versão da música. Nós, há músicas que ao vivo depois acabámos por tocar de forma bastante diferente. Eu acho que fui aprendendo... Fui aprendendo a ler bastante, a ouvir bastante música e sobretudo isso. A ser capaz de não aceitar que a primeira coisa que me vem à cabeça é a última coisa que vai ter que ficar lá escrita. Reescrever e assumir que escrever canções, no meu caso, não é de toda uma questão de uma inspiração que chega e sai e já está. É trabalho. E há que, de facto, ir tentando aperfeiçoar as coisas. Eu digo pouco nas músicas, por isso acabam sempre por ter bastante pouco texto, valem de serem curtas. Isso é bom ter assim cuidado com o que vai aparecendo. E gosto muito quando finalmente escrevo uma coisa que gosto. É uma sensação boa fazer uma música e ficar... Ah, isto não está mal. Este disco teve um processo diferente do Olimpia. Pronto. Em relação ao outro ainda foi mais diferente. Sim, mas o outro tínhamos acabado de começar a tocar com banda, não é? Isto já é um terceiro disco para começar. Que é toda uma cena, fazer um terceiro disco. Já chegar a um terceiro disco, para mim já é qualquer coisa. Mas acho que pelo menos o início das músicas, dos arranjos, das ideias e até elas estarem fechadas de estrutura foi bastante mais nosso, nós as duas. Portanto, logo assim, logo a partir da primeira maquetezinha que a Francisca tinha, começávamos a pensar nas músicas e a tentar experimentar coisas e tal. Na verdade, a banda só se juntou quase duas semanas ou uma semana mesmo. Antes de ir gravar. Antes de ir gravar. Isso tem algumas coisas fixas que é, os arranjos estão frescos, não é? Porque estamos muito concentrados a tocar aquilo. Pronto, é novo mesmo. Não há assim nenhum cansaço de estar. Agora, eu acho que provavelmente a própria composição das músicas mudou um bocadinho entre um disco e outro. Não sei se concordas, mas eu sinto isso. Eu acho que as músicas foram mais trabalhadas e se calhar vêm de um sítio um bocadinho diferente também. Mas isso... Eu acho que isso tem a ver com aquilo que tu sugerias da serenidade. A parte das letras, pelo menos, acho que eu tendi durante bastante tempo a estar a resolver algumas coisas que me incomodavam ou por aí fora nas canções. E às vezes fazer canções um bocadinho zangadas. Às vezes assim, ironicamente zangadas, mas ainda assim zangadas. E agora tem-me dado menos para isso. E também me tem dado mais para escrever sobre coisas. Embora continuava canções que são sobre mim, que é chapado, que são sobre mim. Há mais canções que são histórias. Há mais canções que são... Estou a ver. Uma coisa a acontecer, não estou a contar uma história. Que é uma coisa que eu gosto muito enquanto ouvinte. Quando há uma canção que é uma história e é... E dá para inventar um universozinho ali como um conto. E acho que este disco foi a primeira vez... Algumas das canções deste disco e se calhar. Algumas até são as pessoais porque acho que isso não interessa. O que interessa é o que... Aquele bolinho pequenino, de menos de três minutos na maior parte das vezes. Que seja um universo coerente. E acho que se calhar elas estão... Em geral, esse ponto de partida é um bocadinho mais sereno do que foi até agora. Porque pronto, porque eu também estou a ficar mais velha, basicamente. Se você quiser me deixar agora, você nunca vai saber como bom eu poderia ser. Se você quiser me deixar um bocadinho mais sereno do que foi até agora. Se você quiser me deixar um bocadinho mais sereno do que foi até agora. Se você quiser me deixar um bocadinho mais sereno. E aí 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 Portanto Enfim Eu acho Acho que não conseguia cantar o E aí Eu não faria justiça ao Eternal Flame O Like an Egyptian é uma música divertida Com um balanço Engraçado E que eu acho que Até casa bem com outras Com outras coisas que nós Que nós andamos a tocar agora O que é isso? 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 O que é isso?